O PSF2, essa semana, já foi na escola Cesar Borges vacinar os professores e os demais funcionários que trabalham e hoje nós estamos aqui na escola José David, conhecida como a escola da Vila Morena, para vacinar os professores e os demais funcionários também. Porque nós percebemos que a nossa meta da vacina da gripe em geral está baixa, mas também do grupo dos professores da educação está baixo e como a gente consegue encontrar eles aqui em loco e é mais fácil a gente ir até eles, nós decidimos vir nas escolas para vacinar, imunizá-los, prevenir e também conseguir a meta. Porque a gente está tendo muitos casos de gripe e essa gripe é de 7 a 10 dias, febre, mal-estar, às vezes até internação e nosso objetivo é a prevenção. É importante a gente destacar sobre esse assunto da gripe, porque muitas pessoas acabam falando que toma vacina 2, 3 dias, já está com sintomas gripais. Como que funciona isso, Alessandra? A vacina da gripe, ela não é vírus vivo, não é feita de vírus vivos. Então, ela é incapaz de causar a gripe. E depois que ela é injetada no nosso organismo, no nosso sistema imunológico, ela demora 15 dias para começar a fazer a imunização, começar a imunizar, ou seja, começar a fazer efeito. Então, ela não causa doença. E jamais o Ministério da Saúde, a ONG, a OMS, ia lançar alguma vacina que causasse a doença. Geralmente, são vírus mortos, vírus atenuados, que são vírus inativos. Então, a vacina da gripe não causa gripe. O que acontece é o seguinte, é uma coincidência. Justamente, abril, maio, é o mês que começa a esfriar, o mês do inverno. Por isso que a vacina é feita nessa época. E aí, o vírus está circulando. E as pessoas acabam gripando nesse intervalo que tomou a vacina. E aí, acham que foi a vacina, mas ela é incapaz de causar qualquer doença. Muito pelo contrário, é prevenção. Importante a gente destacar que essa ação feita pelo PSF2 de vir até as escolas, vacinar os professores, também realça a importância dos professores passarem esse papel importante para a sociedade, principalmente para as crianças. Exatamente. Porque um professor fica na sala de aula com 30, 35 crianças. E agora, na escola aqui, José David, na rede municipal, as crianças são pequenas. Então, o contato, você tem que ficar próximo do aluno para ensinar a ler, a escrever. Então, o contato é muito próximo do professor com o aluno, o aluno com o professor. E aí, a troca de vírus. Então, é importante, o professor que ainda não vacinou, vá até a unidade de saúde mais próxima da sua casa e tome a vacina. E as demais população também. E aí, a gente faz um apelo, quem não tomou a vacina, liberou, a partir de seis meses está liberada, nós temos bastante doses, vá no PSF e faça a sua parte, se proteja, faça a prevenção, não custa nada, é de graça, a dor é mínima e o benefício é maior. E além do benefício de se proteger, de não gripar, você não contamina outros. Então, é coletivo. Obrigado. Obrigado.